A CIDADE NO BRASIL 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 Somos com pressa! Sempre com muita pressa! Olá! Oi, meu! 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 Quem sabe isso? Não sei o que sabe, velho! Calma, calma! É... O celular precisa daquela maneira. Calma! Gente, o Láguer não se ligou mesmo? Não, não é, Paulo? Tira ele daqui Tira-se o Láguer? Tira-se o Láguer, Tira-se o Láguer, Tira-se o Láguer Tira-se o Láguer, Tira-se o Láguer Tira-se o Láguer É tudo dorta! Vá uma cacina de quê? Amém. Amém. E aí, minha amiga, está curtindo? Super! Nossa! Ai, eu estou voltada aqui. Nossa! Até esse mesmo jeito, gente feia. Não é essa amiga? Vamos te dar uma foto? Não! Ai, amiga, você está bem acabadinha, você não acha? O que mais é isso? Não é? Tinho? Tinho? Nossa! Legal, né? Super! Ai, deixa eu... Mariana Silva! Oi, tudo bem? Oi, doutor. Olha, está aqui o resultado. É... Infelizmente, o tumor se alastrou, né? Mas o tumor... O que é isso aqui, doutor? É o tumor do alígma, que você fez o exame. E deu positivo para o tumor. Então, se você entrar na fila, vai demorar mais ou menos um ano para você conseguir a consulta com o especialista. E uns dois anos para você começar o tratamento, né? Mas tem que ter um jeito de acelerar o tratamento, não é possível. Você votou na eleição, né? Tem algum político seu de estimação? Você tem que entrar nas redes sociais e ficar lá torcendo para ele. Eu acho que é a única forma, viu? Obrigado. A próxima... Mãe, amiga, que bom que você chegou. A gente vai arrumar com a bala de antigo. Mãe, um milagro... ... Eu tô sem nada, tô sem nada mesmo, eu acabo pegando todo o meu dinheiro com instituição de caridade esse mês Tô sem nada amiga, nada mesmo, mas ó, vai pra casa, faz um chá, faz um chá assim, sabe, toma um fôlego, assim Amiga, você vai ficar maravilhosa, tá? E é isso amiga, aí a gente também, né, vai pra casa de uma tia minha, nem sei como é Ela mora na área, tem coisa, sabe? Mas ó, eu não acho que você tá É, quando você se informa, eu vou saber questão de deixar o texto bem tira essa caminhada, desde o meu dinheiro E aí, tudo bem? Tudo bem, e você tá bem? Eu tô bem, e você como tá? Ah, eu tô bem, e você como tá? Você vai ficar sempre, toda hora que eu tô bem? Ah, eu tô tentando ser gentil, né? Eu não paro ser gentil, tá parecendo um tipo a reunião aqui Ah, e você no aplicativo que eu te ganhei, era cheio de papo, agora aí você tá parecendo uma estérica Estérica? Machista? Pra mim, é que ela finalmente tá acabada Mas nem pareceu, é que? Foda! Ei, mas será que não rola nem uma... De toquinha? Vai, beijar o diabo Ela se sai de santa! Lá, lá tá mamãezinha dela Mas ela tem que ter o dinheiro Do velho da lancha Tá cancelada! Ele fala que há medir de todo mundo, mas coloca todo mundo um contra o outro Tá cancelado! Ela fala tanto de Deus, mas a igreja é a fofoca dos irmãos Tá cancelado! Ela disse que não tá pelo de terra dela Tá causando os outros do líder, tá cancelado! Ele, prega a ética moral, mas caçou piano com as garotas na rua, tá cancelado! Ela, que fica com o povo, mas só tem que ter dinheiro e qualquer tipo de risco Tá cancelado! Ele, de vestir a casa da empresa, mas corte no papel do chefe Tá cancelado! Ela, ela diz que ama a amiga, mas no final de semana é uma margem do namorado lá Tá cancelado! Ela diz que não tá pelounächst, mas pra ver o dinheiro ela tá bem divertida Tá cancelado? Então, ela diz que não, mas não vai sair de fora dela Tem que tomar Então, eu vou te panelar! Tá cancelado! Tá cancelado! Tá cancelado! Tá cancelado! Tá cancelado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas sabe, Zé? Eu sou de direita e eu sou de esquerda. Direita fica na direita e esquerda fica na esquerda, é óbvio. Menino azul, menino azul rosa. O importante é roubar, mas faz. Olha aqui, e não é bem que Nilce. Deputado, já foi uma homenagem, estava com cinco malas repletas de dólar. Mando pra você, não é bem que Nilce? Ih, olha só o que o Brasil vai parar. Deputado 007, leva papéis que compram rachadinhas. E usa o dinheiro como papel higiene. Peraí, postei. Mi, 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 mi A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA